Já estamos de volta com o Jornal da Cidade. Obrigada pelo carinho da sua audiência, pela sua companhia. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para a população de Dom Bosco, né? Também para o João do Major. Obrigada, querido, pela sua audiência, tá? Pelo carinho da sua companhia todos os dias aqui no Jornal da Cidade. Minha gente, nós temos agora uma entrevista muito especial, né? Eu vou te convidar aqui o Renildo, né? Renildo, vem pra cá. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. É um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu estar aqui com todos vocês. Gente, o Renildo, ele nasceu no meio rural, né? Mas decidiu seguir a carreira de engenheiro civil. Como que foi esse processo, Renildo? Conta pra gente. A gente, meio rural, a região nossa lá de Mototina, de alta produção agrícola naquela época, tudo artesanal. Então eu já via ali fazendo as estradinhas, passar carro de boi, passar um caminhão, fazer uma ponte, ajeitar os pais, fazer uma casa para um meieiro, para um companheiro. E aqui foi despertando o interesse pelas obras, né? E acabei, depois meus pais me encaminharam para Belo Horizonte para estudar, onde eu fui fazer segundo grau e fiz engenharia civil. Gente, nós estamos recebendo o Renildo aqui hoje porque ele está completando 40 anos de formação como engenheiro civil. E além disso, irá receber aí uma premiação de cidadão honorário no dia 12, né? 12 de dezembro aqui na cidade de Unaí. Agora me conta aqui, Renildo, como é que foi esse processo, né? Desde quando você começou a trabalhar com engenheiro civil, como engenheiro civil, até os dias de hoje? Eu, desde estudante, lá no primeiro mês, já comecei a trabalhar numa grande empresa, que era na área de projetos rodoviários, né? Rodovias e ferrovias. Depois passei por uma empresa, fui ser orçamentista e fui para outra grande empresa, ainda estudante, para a construção de prédios, né? E por lá, me formei lá dentro, continuei trabalhando e, posteriormente, fundei a empresa e fui cuidar da minha vida particular. Agora, na sua visão, né? Que obras precisam ser feitas aqui no nosso país que ainda não foram feitas? É o Brasil, é o seguinte, o Brasil é um país que está aí, por exemplo, para ser feito, né? Já foram feitas uma série de obras importantes, mas nós temos grandes obras importantes para ser feitas, a nível de ferrovias, rodovias. E também pequenas obras de saneamento, de habitação, temos um déficit habitacional muito grande no país, né? Um país em desenvolvimento, então tem uma carência muito grande na área de habitação. E aí vai uma série de obras que a turma que está vindo aí, precisa de grandes investimentos e também pequenos investimentos. Então, o Brasil precisa de engenharia, precisa de muitas obras por aí. Renildo, agora, aqui na nossa cidade, principalmente, o Nair vem crescendo na vertical, né? São muitas obras, muitos prédios sendo construídos. Aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, melhorou a construção civil? Não, o Nair é uma cidade privilegiada, né? Já vi essa parte de saneamento, já há muitos anos, todo esgoto é coletado, é tratado. Então, foram grandes, foram importantes obras aí de administrações anteriores. As obras aqui, se vê em inúmeros prédios, bem construídos, bem acabados. Então, eu tenho uma visão muito bacana sobre o Nair, a qualidade das obras importantes. Tem obras importantes para ser feitas? Tem. Tem um projeto da Avenida Eterno Santa Clara, obra importantíssima, um corredor viário. Tem o Anel Viário de Unaí, uma segunda ponte, obra importantíssima para a Unaí. E também, algumas rodovias aí no Noroeste, precisam ser feitas para escoar a nossa produção. E também, uma ferrovia que é falada e decantada aí, que seriam obras muito importantes para o Noroeste e Minas. Agora, a gente sabe que você se formou em engenheiro civil, mas nunca deixou suas raízes como produtor, trabalho no campo. Como que você divide aí esses dois trabalhos? Eu tive o privilégio, aproximadamente 30 anos atrás, mais de 30 anos, conheci a Unaí. Gostei da região e isso foi em 1982. E oito anos depois, consegui adquirir a propriedade aqui, que é a fazenda Corral Velho. E recebendo aí hoje, já há 21 anos aí, a turma de Carro de Boi, a festa da moagem do Carro de Boi de Unaí. E eu que fui carreiro desde criança, lá nas minhas origens. E tenho o privilégio hoje de estar aí criando gado, amassando meus boizinhos e participando desse grande evento de Unaí. Como em vários outros municípios, a qual sou convidado até para ajudar a organizar eventos de Carro de Boi. Fazer até a locução, né? Essa parte assim. E a gente faz com muito prazer, com muito carinho. E é uma paixão. É, sim. As raízes da gente, a gente não pode abandonar, não. Tem que valorizar muito essa raízes da gente. E agora eu quero te perguntar, como que você se sente completando 40 anos, né? Nessa profissão de engenheiro civil. É, nesses 40 anos tem muita história, né? Tem uma história que eu gosto de contar. Aconteceu aqui em Brasilândia, com um encarregado meu, fazendo as obras para Kazeng. E chegou três caminhões de cimento de Montes Claros, uma tarde, muito chuvosa. O Rio Paracatu transbordou, passou em cima da estrada. E esse encarregado meu, eu era um menino que havia trabalhado comigo desde o Serpente, vira o Torluen, encarregado, desenvolveu. E ele deu uma rodada em Brasilândia, que é essa região ali, conseguiu os canoeiros pescadores e conseguiu atravessar o Rio Paracatu, não tem a gente de um quilômetro de água ali, atravessaram à noite, quase vararam à noite, puxando esse cimento todo de canoa. Então, é um exemplo de pessoas, quer dizer, eu gosto de contar esse caso, que a pessoa não perde por lutar, por batalhar, por defender aquilo que ele trabalha. Então, foi um exemplo bacana, um caso assim, diferente, é um acontecimento importante, foi isso. Olha que saco bacana. E agora, qual que é o seu recado, né, para pessoas, para os jovens que desejam seguir essa profissão, ou que tenham esse sonho de se formarem também em engenharia civil? É, engenharia civil, assim, o país tem muitas obras, como eu disse antes, muitas obras para ser feitas, muitas obras para ser modernizadas, né, para ser restauradas, né. Então, tem um campo muito grande, sabemos que às vezes falta recurso, falta dinheiro, falta, às vezes, até uma política pública, mas o país promete, tem muito caminho pela frente e para a profissão. Enildo, parabéns pelos 40 anos de profissão, né, pelo belíssimo trabalho que você também realiza como produtor, com os carreiros ali, e é um prazer, né, para a gente recebê-lo aqui no Jornal da Cidade, contando um pouquinho da sua história. É, o prazer é todo meu, né, fui abraçar para o Nair, tem quase 30 anos que eu tenho propriedade rural aqui, recebendo a Gorti do Cidade do Honorato, muito honrado, muito feliz com os vereadores que aprovaram esse título, né, então vou estar muito feliz no dia 12, estar recebendo, e sou muito feliz aqui no Nair, gosto muito do povo de Nair, sinto muito bem no Nair, e isso Nair vai explodir, vai crescer muito ainda, vai produzir muito, vai gerar muita riqueza. Olha só que coisa boa, muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Uma vez, assim eu faço um intervalo, volto já já com o nosso Jornal da Cidade.